Rádio Universitária FM 107,9 A Sintonia da Terra Já estamos de volta com o nosso programa Brasileirinho ao vivo com você até o meio dia Pois é pessoal, em seguida nós vamos tocar de Rocinho Ferreiro Choro, Ansiedade Música 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 Bonito, Macaúba com o Rádio Jornal ao vivo aqui, o Ronaldo Também o Matheus, o Rafael, marcando presença aqui, o anterior foi o Cuxichando E esse aí foi o Ansiedade do Rocinho Ferreira Música